E hoje a nossa receita é filé de frango com molho de laranja. Aquele filézinho de frango bem suculento para você usar de acompanhamento na sua salada ou no que você preferir. Então não se preocupe em anotar, todos os ingredientes e medidas encontram-se aqui abaixo na descrição do vídeo. Então sem mais, acompanhe aí e vem. Começo adicionando um pouquinho só de azeite para a gente começar grelhando o nosso frango. A panela é bem quente, vamos colocar todo o frango em contato com o fundo para a gente conseguir um grelhado legal. Vai ajeitando, que sempre cabe mais um. Vamos deixar grelhar bem de um lado e depois a gente vira bem do outro. E aí a gente vai reservar esse frango e começar com o nosso molho. Nosso frango começou com um barulhinho pedindo para virar. Vamos adicionar só um pouquinho de sal, que o que vai dar todo o sabor nele é o molho de laranja. Então, um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta do reino, que não pode faltar, né? Acho que deu aqui do primeiro lado, vamos virar ele. A ideia é que ele fique bem douradinho assim mesmo. Agora vamos deixar ele ficar bem douradinho do outro lado. Enquanto isso, vamos lá preparar o nosso molho. A gente vai acrescentar aqui. Nosso molho, aqui eu tenho suco de laranja. Creme de cebola. Eu vou misturar bem aqui agora o creme de cebola com suco de laranja. Mexer bem para não deixar nem o empelotadinho. Eu tempero com um pouco de páprica, gengibre e mostarda em pó. Mexa bem. Nosso frango já está bem grelhado dos dois lados. Vou abaixar meu fogo. Vou tirar o frango, vou reservar ele. Na mesma panela eu acrescento um pouco de cebola picadinha. Deixar refogar bem. Adiciona um pouquinho de azeite mais. O suficiente que dê para refogar. Com a cebola já refogada, adicione o frango já grelhado. Vamos adicionar o nosso molho de laranja. Vamos mexer bem. Com fogo médio, tá? Nosso frango já vai ficar pronto. Pode ver que ficou um caldinho bem grossinho, bem gostoso. Bem grosso, adicione um pouquinho de água. Não muito, vai dosando aos poucos para você chegar na textura que você quer. Espero que gostem dessa receita. Comente aqui embaixo o que você achou da receita. Já aproveita aí, se inscreva no canal. Deixe o seu like. Não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E compartilhe aí nos grupos com seus amigos, seus familiares. O resultado da nossa receita. Espero que tenham gostado, nos servir e mostrar para vocês aí. E esse é o resultado do nosso filé de frango com molho de laranja. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.